Sabado, abusou do meu corpinho, agora você vai se ver comigo. Vem, vem, joga pra cima, a paleta canta do meu tempo. Rejo no evento 91.7, feita pra você, Matheus e Cristiano, abusou do meu corpinho. E por favor, abusar do corpinho. Eu não acredito nisso, pelo amor de Deus. Matheus e Cristiano abusou do meu corpinho, que é isso? Gente, é cada um que acontece por aqui que você não tem noção.